Tô com meio milhão no banco, cara. Tá, tá, teu putzado. Porra, e você tá com o braço direito forte, então, mano? Tô, porra. Tô com o VMD, porra, porra. Manda o pixel aí, então, pra eu ver te conversar. Quanto que tu quer? Fala aí. Manda o meio milhão, depois a gente devolve. É? Só pra mim, mano. Não precisa disso, não. Aneque. Já vai cair aí, se liga. Tá te maluco. Vou passar aqui, mano. Nós tá passando em frente os alemão aqui, mas aqui é tudo nós. Nós entramos aqui só pra dar uma olhada só. Se ele bater de frente, nós vai entrar aqui, nós vai quebrar tudo aqui dentro, hein? Vamos lá na alta. Vamos lá na alta. Tem que comprar um caô ali na alta ali. Vai aí, bigode. Para aí. Ai, bem ficharam teu nome aqui na alta aqui, tá? Quem fichou? Ficharam aqui, bigode comércio. Eu nem sei de qual... Nem sei de quem foi. Não. Que não fui eu, não. Meu rumo começou a ser bigode minutos pra trás, mano. Então tá bom então. Eu tô te falando. Eu não quero acreditar. Não, tá fácil, mano. Quem é que tá de moto aí na principal? Me mesmo? Caralho. Feidou por mil, gente. O federal 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 rala rala por mil! A gente não me deu muito. Cadê o federal federal, federal rala, rala por mil. A gente eu muito não... Caralho, federal tá aí embaixo da alta. Mano, nós batemos de frente com eles, aqui nós correu. Perdiu nós, não. Caralho, não vi, mano. O federal tá... A gente sustenta. Aí, boa viatura, olha, já perderam o fome, bigão indo tranquilo, lá ouvindo, vai, que maluco. É pra onde? Pra onde? Porra, o fomeiro tá embaixo da Cidade Alta, deixei ele lá. Vou espantar, vou espantar pra cá, caralho. Já sei, vai lá na alta, que eu vou dar um tirão lá dentro, vai lá na alta, vou dar um tirão lá dentro, vou botar pra fonteiro pros caras da alta. Mano, o rato tá furo ódio. Qual é a rapaziada que tá aqui no plantão, já pega a posição aí no lugar, mano? Caralho, viagem. Tô doidinho pra trocar o tiro. Vou só assustar ele só, vou dar um tirão na viatura dele. Tá o AK pra cantar, pô. Cadê? Vai dar um tiro de dentro da alta, Nibir. É, mano, tudo de dentro da alta, por dentro da alta. Vamos ir fazer a entrada aí, moleque, cara, vamos fazer a entrada aí. Como é que vai pegar o bicho aqui, mano? Vou subir no morro, hein. Olha, tu vai por onde? Fazer o quê? Aqui não dá não? Tá, tá, tá. Aí embaixo, tá. Tá, vai, mano, vai dar um tiro na federal, vai dar um tiro na federal? Ah, vou lá, vou, 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 vou passar um... Porra, mano, não deixaram eu botar de frente com os cana, porra. Puxaram o volante da minha mão. Pega o direito. Agora pega a cheia da parte que a gente sobe na alta, tá lá. Dá pra viajar lá, para aqui, para aqui, para aqui, que não vai largar. Para aqui, não vai largar. Porra, vou descer, vou descer, vou descer. Tô idinho pra trocar um tiro, mano. Puxando o pneu, tirando o pneu. Só tem um cara assustado dentro da viatura. Já é um fuzil. Nossa, saiu. Correu, correu. Largão. Ih, correu, correu. Correu, meteu o pé. Meteu o pé sentindo o cassino. Mano, o rato tá doidinho. Quer peitar o barulho do jantador, porra. Parou debaixo da ponte ali, mano, tirando o cassino. Cargão. Tá dando tiro de volta, ó. Tá tirando no que, no fantástico. Sabe nem de onde que tá vindo o vento dele. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Deve ser aquele molequinho. Tá no meio da rodovia. Tá no meio da rodovia, vão de cima. Vai de cima da ponte que vai largar 30 nele. Pra o lado, pra o lado. Para aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui na esquerda. Quem é de moto? Ele tá ali embaixo. Ali, ali. Aqui embaixo, aqui embaixo. Para, 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 para. Não, tem outra moto que chegou aqui, ó. O mano, o mano com a maleão. Qual é, mano, o rato? Eu tô aqui pelo entrado do cassino, hein, mano. Vou passar ele aqui. Foi, foi, foi. Já passei o cerol nele. Matou? Matou, matou. Precisa atirar em nós. Cara, ficou fodido. Ficou de tempo, ficou de tempo. Nós tá, você errou muito. Qual é o do Fábio? Não pega nada, não. Não pega nada, não. Não pode, não. Tá de moto, tu? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Só de moto, só de moto. Vamos lá, vamos passar lá, porra. Não, não, não. Dá caô, dá caô, cara. Dá caô, cara. Caô de quê? Não pode pegar nada. Não, não vão pegar nada, não, mano. Não, vai passar lá para pegar. Não, tirar a foto, porra. Não gaste nada. Qual foi? Vai dar caô. A parada é mandar alguém lá, cara. Que nós, se a gente for lá... Preto passando a frente da comunidade. E aí, é quem? Quem? Nós. É o Fábio de preto, tá? Beleza. Mas, porra... Olha o bichão, não acabou de amassar o... É, dá um papo aí, porra. Ué, pergunta que não responde. Perguntei mesmo? Tá desligado? Qual foi? Ah, tá bicho. Qual foi? Tu tá da onde, mano? Nós tá no plantão passar nada, porra. Não vai passar nada, vai dar um tapão dentro da tua cara aí, hein. E qual foi? Tá me tirando de vagabundo? Qual foi? Qual foi? Não, não vai ser. Vai, mano, real. Fica de boa, mano. Obrigado, porque o rato tá cheio de ódio hoje, mano. Primeiro que viar na reta, já foi, mano. Primeiro já foi. Vai descer lá, então eu vou pegar a viatura dele. Vai pegar a viatura? Vamos lá, vamos lá. Vou descer pelo mato aqui. Vai dar a viatura pra cá? Vou descer pelo mato e vou pegar essa porra. Vai, mano, o rato traz pra cá. Mais motivo pra eles brotarem aqui depois, mano. Pô, mesmo? Caralho, pusil. Se tiver, se não tiver, eu vou abrir no soco. Bloque, mano. Foda-se. Vai, tá o banco? Eu entro ali. Vai, tá no carro vocês. O quê? Vai, tá no carro. Vai, tá no carro você soltar o banco? Acho que tem, mano. Liga a sirene, rato. O general sabe que pegar uma viatura. Liga a sirene, liga a sirene. Ai, furamos até o pneu da viatura, já. Vamos, 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 vamos de viatura agora ficar de viatura. Vamos, 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 vamos. Vamos patrulhar de viatura da PNR. O carro que passou aqui na frente, mano. Que é cana, hein, mano. Aquele ali já veio da DP. Que liga essa porra aí, rato. É, do poço. Será, mano? Fiz o fuzil aqui na frente. Calma aí que eu vou lá na, 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 eu vou tirar o colete e vou... Não, não, mano. Ô, tem um carro aqui na frente, parece um apajero, mano. Finge que vai abordar ele, porra. Emborda, hein. Aborda, aborda, aborda. Vai, vai, vai. Aqui atrás de vocês, porra. Joga o carro já na frente, mano. Desce, para na frente dela, para na frente. O carro bicho, mano. Joga na frente. Parou, parou, parou. É, vai, pega, 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 porra. Bruda nele, mãe. Desceu, desceu, desceu. Desce, porra. Desce. Desce. Desce, desce, desce. Aqui, Jejo, cadê você? Aqui na frente da favela, vem. Levanta a mão. Aqui, ó. Levanta a mão. Manda outro descer. Desce, não vou te chorar. Desce, porra. Levanta a mão, filha da puta. Fica na moral. Fica na moral. Desce, eu vou tacar o capuz, eu vou tacar o capuz, né? Cadê, buscar o gema lá, alguém, rápido. Leva pra dentro da favela, leva pra dentro da favela. Fala que vocês estão infiltrados aqui, leva eles pra ajudar. Estranca a porra do carro aí. Vem de preto. Fala pra eles trancarem o carro, fala pra eles trancarem o carro lá. Eles trancaram o carro, bora. Bora, ô filha da puta. O carro não é meu, o carro não é meu, não. Calma aí, deixa eu tacar o capuzinho. Não é pra calçada, não é pra calçada vocês. Estranca a porra do carro aí, bora, mano. Caralho. Qual foi, mano? Tá aqui o capuzinho, mano. Tá aqui o capuzinho. Boa, não consegui pegar o gema. Vou fazer a posição aqui na frente, hein. Vou fazer a posição aqui na frente. Quem tá correndo na rua? Não, não, pega o papo, pega o papo. Chega aí, por mil. Chega aí, por mil. Segura esses caras aí, segura esses caras aí. Segura os dois. Um do lado do outro. Chega aí, por mil. Ah, papo, um só. Vamos pegar o bagulho dele. Vamos soltar eles aí na pista. Vamos fear a porrada ali. Como é que ele... Hein? Vamos fear a porrada neles. Não, não, vou dar só um tapão na cara. Tira eles daí, papo. Tira eles daí. E, patroa, o bigode. Vem cá não. Leva não, leva não. Leva não. Leva não. Cadê o bigode? Bota ele... Bota ele... Bota ele por... Tira todo mundo da rua. Tira todos os caras da rua aí. Bota pro canto lá. Tudo junto lá. Eu tô indo buscar o gênio. Não vai soltar eles, não vai soltar eles. Vou dar uma porrada e soltar eles. Mas tem que tirar uns coisas deles. Vamos lá. Já tiraram, vamos levar esses caras. Não, não. A calçada lá, porra. Não é pra cá não. É pra lá, porra. Tocou o gema, tocou o gema. Tocou o gema já, já é? Aham. Não, porra. Vai pra lá, mano. Tira o café que eu vou fazer. Amigo, é primeiro. Vai pra lá, filha da puta. Joga tua arma no chão, mano. Joga tua arma no chão. Bora. Bora. Larga a porra toda. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Bora. Não vai aceitar. Calma aí, aceitar o que? Não tá vindo nada aqui. Tá vindo nada aqui. Estoura todinho, rapaz. Tão no meio da rua ali, porra. Através da ponte, é isso. Atividade. Já é. Tudo e sim, tudo e sim. Manda abrir o carro, porra. Manda abrir o carro, ó. Ó, mano. Espera. Espera. Sirene. É, barulho de sirene. Barulho de sirene. Vai pra favela. Toca pra favela geral. Não, mano. Escuta o palá. Tá dando de maluco, porra. Porra, mano. O chefe falou, caralho. Sustenta, porra. Tá bom, bora então. Levanta a mão nessa porra aí, mano. Pega o resto dele aí. Eu peguei um... Querendo não, viu? Tá querendo não. Mano, vai pra um só. Se liga só no papo, rapaziada. Não, não, não. Só ouve só. Nós vai liberar os dois. Tira as armas que nós vai liberar os dois. Dá eles ralar daqui. Bora, porra. Bora, filho. Passa ele aí que ele libera. Ele liberou pra mim. Ele tá na tua burra aqui, filho. É, eu tirei o do outro ali, ó. Tá, tá tirando o do último aqui já, mano. Segura, segura. Quando tirar tudão, dá o papo. Tira a rádio celular aí. Segura, segura a rádio celular. Segura, segura a rádio celular. Essa moto aqui trancada. Qual é? Qual é? Ô, mano, o rato. Não quer mandar eles com a viatura da PRF embora, só pra deixar o recado mais forte. Já, já, já. O carro deles já imbriculou o carro deles lá pra dentro. Pegou tudo, pegou tudo. Ele sabe. Tira o rádio dele. Ah, não, pra você, não. O leite não cabe mais, não. O carro deles tá fechado, o carro deles. Vai, passa um solo. Você vai entrar lá. Estranco o carro de vocês. Quantas vezes vou ter que falar que o carro não é meu, porra? Então vocês vão embora a pé, né? Como é que é? Tá maluco, porra? Eu peguei o carro e... Me trocaram lá. Não, papão só, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cara. Vai, acompanha o mano ali, ó. Bora, porra. Acompanha aqui. Vocês dois. Pegou as coisas dele já? Ele tá correndo lá em cima, lá, mano. Bora, porra. Vocês dois vem comigo, porra. Bora. Papão só, entra nesse carro aí, ó. Entra na viatura, me desperta. Bora, vai, vai, me desperta. Rala, rala, rala. Isso é muito porra. Tô falando pra sair todo mundo da rua. Vocês ficam na rua patando um fuzil, cara. Rala, porra. Rala, rala. Rala, rala. Acelera, acelera. Sai de trás do carro, mano. Sai de trás do carro do cara, caralho. Sai da frente aí. Sai da frente do carro, caralho. Sai daí, cara. Caralho, mano. Quem que é o que tá com dificuldade aqui de entender que era pra... Bora, bora. Ganha lá pra dentro. Anda, rala. Deixa, deixa, deixa. Ganha, ganha, ganha. Bora, ganha pra favela. Ganha pra favela. Nosso jipe. Vamos lá, nosso jipe lá. Toram os pneus desse carro aí, mano. Aí, polícia aí. É polícia? Aonde? É barulho de sirene aí, não. Você não é dele, não é dele. É dele, não é dele. Calma, calma. Ué, o... Cadê o carro que tava aqui, porra? O je... O compas. Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai lá no posto, vai no posto, vai no posto, rápido, no posto, rápido. No posto, no posto, no posto, traz. Vai no posto, no posto, porra. Vai lá dentro aí da minha vela. Vai rápido, rápido. Já fiz o que nós queria, mano. Já fiz o que nós queria. Não, 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 não. Vou botar um gasolina no posto. Pegou um barulho aí, ó. Guarda lá já, mano. Vai no posto, porra. Nem na loja, não. É aqui, ó. Peguei um AMT-5 com pau, conexão, maloque. Tem 12 e um taser. Já pode. Guarda lá, mano. Mano, escuta o papo. Escuta o papo, rapaziada. Porra, vocês falam que vocês pegou. Olha na atividade. Quem tá no morro, fica aí no morro, tá ligado? Que nós vai pegar uma gasolina e vai explodir aquele carro lá. Qual foi, rato? Se for explodir, explodir só um pouco mais pra longe aí, mano. Qual é, qual é? O bagulho também, mano. Escuta, se liga, rapaziada. Todo mundo tem que pegar visão aí de todas as entradas, mano. Que os caras vão voltar. Vocês tá ligado, porra. Era isso que nós queria. Agora tem que estar preparado pra guerra, porra. Tem chave, nós? Cadê aquele carro? Tem. Se for explodir, mano, explode a moto. Tem mais à frente, é minha. Pegue a visão, mano. Vamos explodir a moto, hein. Quem pegou a chave aí, pega uma chave aí e desce aí. De moto, mano. Faz esse bagulho a pé não. Tem que ser rápido.